Coach Fitness, Match Formula, Delta Soluções Contábeis, Colégio Premere, De Compos Solar. A Copa Country traz a campo um duelo que promete surpreender no campeonato. De Compos Solar e Peter Nella, Clinesport e Emília Romana, vivem os últimos 60 minutos para a decisão das quartas de finais. As equipes tiveram chance de mostrar o seu futebol no jogo de ida e volta. Categoria Veterano De Compos Solar, entra em cena com vantagem. O time vem de vitória por 2 a 1. Já o Peter Nella, Clinesport e Emília Romana, somente a vitória interessa. E de cara, a equipe pode contar com algumas peças-chave que reforçaram o elenco no confronto decisivo do campeonato. Olhos atentos na lateral do Flávio, que alcança Adriano. Adriano Imperador, coloca De Compos Solar na frente, 1 a 0. Paulinho trabalha com os dois pés para a tentativa de gol. Ederson, que foi cobrado pelo primeiro gol sofrido, agora se recompõe. Gão se joga para fazer a grande defesa. O zagueiro sente um desconforto no ombro. Peter Nella, Clinesport e Emília Romana, impulsiona. Cleber faz jogada. Cristiano recebe do Reinaldo e faz a batida. É gol do Peter Nella, Clinesport e Emília Romana, que empata. 1 a 1. Paulinho recebe e chuta. Reinaldo antecipa e chacoalha as traves. Cleber arrisca. Cleber joga pelo meio e toca para Cristiano, que desencanta. Cristiano comemora a virada. Peter Nella, Clinesport e Emília Romana, 2 a 1. Cristiano faz boa jogada e chuta na área. Bolão para Paulinho. O goleiro deixa escapar, mas recupera. Os times disputam o espaço. Cleber tem atitude diante do marcador e balança a rede. Cleber. Peter Nella, Clinesport e Emília Romana, 3 a 1. A bola com Rudolf passa na cara do gol. Rodrigo levanta na área. Ederson afasta. Nesta bola aérea, Ederson sente. O zagueiro se recupera e segue na partida. A zaga da de Composolar tem pressa. Ederson impede. O árbitro Sancler apita o pênalti neste lance. Cleber vai na marca do cal e aumenta. Cleber, Peter Nella, Clinesport e Emília Romana, 4 a 1. Paulinho. E o Rodrigo. Paulinho chuta. O goleiro segura. Reinaldo tenta uma cavadinha. Paulinho faz a batida e ela vai embora. Reinaldo bate para a defesa do mistura. De Composolar tenta reverter. Porém, Peter Nella, Clinesport e Emília Romana, acrescenta com mais este gol do Cristiano. 5 a 1. Gol de número 6 dele no campeonato. Passe de bola para o Paulinho, que desconta para a de Composolar. Paulinho. 5 a 2. Com a vitória, Peter Nella, Clinesport e Emília Romana, carimba o passaporte para as semifinais da Copa Cautry. De Composolar, deixa o campeonato. Clebinho retornando hoje aí para fazer um apoio, um reforço à equipe. E deu certo. Estão nas semifinais da Copa Cautry. Na realidade, a gente vem para somar, mas a equipe vem batalhando ao longo do campeonato. Ninguém vive disso, mas a gente percebe que todo mundo entra aqui com vontade de ganhar, respeitando o time, respeitando o adversário. Hoje todo mundo se comprometeu no objetivo que era reverter o placar. Deu tudo certo, está todo mundo de parabéns. O time dele também é excelente, foi um grande jogo. Acho que só vem somar esse campeonato que é o Cautry, que é maravilhoso. Estratégia para vencer o jogo de hoje? É manter a calma, saber que o resultado se constrói ao longo da partida, sem ansiedade. Acho que o time trabalhou bem a bola, sobre usar o nosso ponto forte, que é a posse. Eu acho que a tática deu certo. O time deles também é um time muito competitivo. Acredito que esse foi o nosso intuito no jogo. E quais são as táticas que serão adotadas para os próximos jogos aí? É continuar com essa vontade de ganhar, com disciplina, com respeito. Acredito que esses são os componentes aí para uma equipe chegar nas pontas. Paulinho, como que você avalia essa partida hoje, que realmente foi decisiva? Boa noite, pessoal. Triste, né? Porque a gente veio de um belo campeonato. É claro que a equipe deles foi mais competente do que a gente no jogo. Nós tivemos um bom primeiro tempo. Conseguimos sair na frente ainda, administramos bem a bola. Mas eu acredito que cansou. A gente estava menos jogadores para trocar. Mas o time deles é uma bela equipe. E passou, na verdade, quem teve melhor na partida. E desejar boa sorte às equipes aí que classificaram, as que ainda vão jogar para a classificação. Continua aqui fazendo esse campeonato espetáculo bonito aí no clube. Com bastante gols, com bastante jogadas bacanas. Com respeito acima de tudo. Acho que isso é o mais importante aí da marca do clube. E desejar boa sorte para eles. E para a nossa equipe, agradecer a todos que tiveram aí com a gente. Aos que não puderam estar aí hoje, com seus compromissos, seus familiares, seus trabalhos. Mas agradecer de coração mesmo por ter feito parte do nosso time. E agora, 2025 vem. Show de bola Show de bola